E hoje, sendo policiais do Batalhão de Trânsito, prenderam um motorista embriagado, chapado, pé redondo, pé fofo, na BR-251. Estrada de Chapada dos Guimarães. Ele dirigia sob o efeito do álcool. O condutor usava tornozeleira eletrônica e não tinha nem a carteira de habilitação. Motimídio, o que aconteceu lá, Oliveira? Os policiais do Batalhão de Trânsito estavam de plantão ali na MT-251 de ao posto da Polícia Rodoviária Estadual quando se depararam com um veículo em atitude suspeita. Eles foram acionados por um motorista de ônibus porque atrás desse ônibus estavam Fox fazendo zigue-zague atrás desse veículo de turismo. E quando foi feita a abordagem, simplesmente o motorista não seguiu a ordem de parada dos policiais e tentou fugir até que a viatura chegou até ele e conseguiu prendê-lo em flagrante. Quando fez o teste do estilômetro, descobriu que ele estava totalmente alcoolizado. Isso em plena terça-feira. Para falar dessa ocorrência, está aqui o sargento da Silva com a sua equipe do Batalhão de Trânsito. O rapaz, pelo jeito, amanheceu na esborna, como o outro diz, né, sargento? É, realmente. Ele, aparentemente, estava vindo de uma festa ou seguindo para outra festa. A gente sabia por onde ele estava aí. Não sabia. E detalhe, o cidadão também não é habilitado, é tornozelado, do qual a tornozela está desligada. E estava seguindo a MT-251 quando foi abordada aí pela guarnição de serviço. Qual foi a reação dele quando o senhor abordou? Ele estava conseguindo ficar em pé, pelo menos? Aparentemente, ele não estava conseguindo nem ficar em pé, porque quando foi solicitado a documentação do veículo, ele me apresentou o cartão de crédito. Quando foi solicitado a CNH, ele me apresentou outro cartão de crédito. E estava visivelmente embriagado, então? Totalmente embriagado. Foi feito o teste de alcoolimia, do qual deu 0,91. 0,91? 0,91. É muito álcool no sangue. Sim. E dentro do veículo, encontra-se várias, uma garrafa de uísque e vários energéticos, né? Então, demonstra que ele passou a noite toda a ingerir bebida alcoólica. E o fato dele ser tornozelado, ou seja, ele tem passagem policial, já levantou a ficha dele para ver quais são essas passagens, Sargento? Ele tem algumas passagens, algumas são inúmeras, do qual eu não sei contabilizar, mas são várias. E a tornozela está desligada e agora está a cargo do delegado para as providências aí que o caso requer. Esse é o veículo que estava sendo conduzido por esse homem embriagado. O Jean vai mostrar ali dentro o que é que a polícia encontrou. Mostra lá, Jean. Um fardo de refrigerante, vários energéticos e uma garrafa de uísque importada avaliada em mais de 250 reais. Isso aí não é uísque de churrasquinho não, meu amigo. É uísque caro. E olha aqui do lado, no banco da frente, Jean. Pode mostrar lá. A ocorrência está tão fresquinha que o gelo nem derreteu, gente. Olha lá, ó. Olha lá o gelo, o boné. O carro, inclusive, pertence à mãe dele. Já está prendido aqui. E o batalhão de trânsito conseguiu evitar uma tragédia. Porque você imagina um cara chapado, mamado, dirigindo um veículo desse numa rodovia estadual. Com imagens de Jean Carlos Oliveira Júnior para o Cadena, Elisa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.